Fala pessoal, beleza? Vamos agora iniciar a parte 2 da nossa aula 1, que fala sobre incidência do ICMS. Pessoal, é muito importante você dar uma olhada lá no TEC Concurso relacionado ao texto que a gente fez, a gente fez o curso em texto também. Então a gente tem um curso em texto, curso em vídeo e você pode imprimir um resumo do texto que eu fiz. Então eu fiz o texto, aula em texto, e fiz um resumo também. Além disso, o TEC vai montar mapas mentais aqui dessa aula. Então é interessante que você fique esperto para poder aproveitar tudo aquilo que está sendo oferecido para vocês. Além disso, a gente vai fazer questões aqui também, tá? Vai ser uma outra parte da aula. Então as aulas vão ser por volta de meia hora e depois a gente vai trabalhar alguns exercícios para mostrar como estudar a legislação tributária federal, que é a lei Candir, vai te auxiliar a estudar a legislação tributária estadual, aquela parte específica do ICMS. Beleza? A gente viu aí a incidência do ICMS, a gente conheceu todo o artigo segundo e agora a gente vai destrinchar por parte cada situação específica. Agora a gente vai falar sobre operações relativas à circulação de mercadoria. E eu preciso destacar que existem dois núcleos de operações aqui no artigo segundo, inciso 1. A gente tem a nossa legislação trazendo o imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Sendo assim, pessoal, perceba que existem aqui dois núcleos super importantes para você levar para a prova. Tanto a circulação de mercadoria, quanto o fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes, incide ICMS. Normalmente, alguns cursos trabalham aqui a relação entre o ICMS e o ISS, já começa a trabalhar essa relação desde já. Mas eu separei uma aula específica para a gente trabalhar as principais pegadinhas relacionadas ao ICMS e ao ISS. Por exemplo, no fornecimento de alimentação por buffet, a gente tem, por exemplo, o buffet cobrando, tendo a cobrança de ISS sobre o buffet, mais o fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes sendo cobrado ICMS. Então, a gente vai ver como existem muitas situações e você não vê nos cursos uma aula específica sobre isso, fica as informações jogadas, eu quero trazer isso tudo em uma aula única. Isso, cara, vai fazer fundamental diferença para você. Porque são essas situações que podem ser cobradas em provas, tanto discursivas, quanto aquelas pegadinhas das objetivas que vai fazer total diferença para você. O que eu quero que você tenha em mente agora, que essa circulação de mercadorias, a gente estudou na última aula, que ela pode ser uma circulação física, uma circulação jurídica, pode ser uma circulação econômica, aquela que você muda a destinação da mercadoria, e que esse fornecimento de alimentação e bebidas em bares, você não pode cair em uma pegadinha típica da banca. Ela queria falar que nesse bar, por exemplo, esse fornecimento de alimentação lá no bar, ele fala o seguinte, olha, esse arroz, ele está saindo 50 reais por quilo, porque 40 reais é equivalente a todo o nosso preparo, a gente tem aqui um buffet, um restaurante especializado, em que a comida é feita na hora, fresquinha, em que a gente tem uma bancada aqui no nosso self-service totalmente diferenciada, feita de aço inox, por isso que esses 40 reais é relativo a serviço, e isso é o dono do restaurante, está querendo enrolar o fiscal, e a banca está colocando isso em prova. E só esses 10 reais eu vou recolher em CMS, só isso não existe, tá bom? Independente do preparo, da forma do preparo, do quão aquele cozinheiro é especial, então, se o cozinheiro a partir de agora quiser cobrar 500 reais e falar que, olha, só está custando 500 reais o quilo de arroz nesse restaurante, porque, nossa, o nosso serviço aqui, 490 reais é só o serviço do Masterchef, que acabou de sair aí de um programa especial, e, cara, não tem isso, tá bom? Fornecimento de alimentação e bebidas em bares e restaurantes, não importa como foi feita a preparação, não importa se é um serviço de self-service, aqui eu não vou ficar tentando criar situações para você se embaranar, eu estou tentando simplificar o entendimento para você. Falou em fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, você vai marcar o quê? Você vai marcar que incide CMS. E a gente tem que relembrar da súmula, aquela súmula 166 do STJ. Que ela traz o quê para a gente? Ela traz que não constitui fato gerador do CMS, o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. E você vai ver lá na nossa teoria, que a gente trabalhou da seguinte situação. Quando você tem a situação de ser uma prova de legislação tributária, você vai marcar conforme a nossa legislação aqui. Em uma prova de direito tributário, você pode levar o entendimento da súmula. Agora, dentro do nosso contexto de auditor fiscal, de legislação tributária, não é uma punição para o contribuinte ele pagar o ICMS no simples deslocamento da mercadoria. Eu falei para vocês que eu vou tratar desse tema na parte de não cumulatividade. Mas é importante que você não veja isso como uma coisa ruim. Muitas das vezes o contribuinte, ele prefere destacar o ICMS quando sai a mercadoria de uma filial para a matriz ou vice-versa, tá bom? Para o contribuinte, por exemplo, na maioria das vezes isso é bom, é benéfico para ele. Estamos juntos? Vamos continuar aqui. A gente vai ver agora a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal destrichando o artigo 2º, inciso 2, que diz o seguinte, o imposto incide sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de bens, de pessoas, mercadorias ou valores. O ICMS, então, é um imposto devido aos estados, né? Incide quando o serviço de transporte iniciar em um município e terminar em outro município é o que a gente chama de serviço intermunicipal, ou seja, entre municípios. Quando o serviço é dentro apenas do mesmo município, aí o serviço é intramunicipal. Quando ele tiver a característica de iniciar em um estado e terminar em outro estado, é o que chamamos de serviço interestadual, ou seja, entre estados, ou iniciar fora do Brasil e ocorrer um trecho intermunicipal ou interestadual no Brasil, ou seja, a pessoa, por exemplo, ela saiu de um país com bens, fazer um transporte de bens ou mercadorias, então ela pegou lá, contratou uma empresa para trazer mercadorias do Paraguai para São Paulo, ela tem que recolher ICMS nesse caso, porque é devido também no serviço de transporte internacional, que é o último dispositivo que a gente vai olhar, mas eu já estou antecipando aqui para vocês que também entra ICMS, apesar da legislação não trazer especificamente aqui o serviço de transporte interestadual, você vai ver daqui a pouco que a gente tem a situação de transporte, serviços, de prestações de serviços internacionais sendo cobrado ICMS também. O que eu quero que você fique bem atento é que a incidência do ICMS acontece nas prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. O ICMS não incide no serviço de transporte intramunicipal. Intramunicipal. Sendo assim, pessoal, esse tipo de prestação, que é o serviço de transporte intramunicipal, tem incidência do ISS. Beleza? Aí, eu quero trazer a seguinte informação para vocês. Deixa eu ver aqui. Olha. Uma mudança na cidade X e uma transportadora é contratada para levar uma mudança do bairro A para o bairro B. Incide ICMS ou ISS? Pensa aí. Está dentro da cidade X. Bairro A para bairro B. Incide ISS nesse caso. Não incidirá ICMS nessa operação, pois ocorreu dentro do mesmo município. Agora, quero trazer uma informação para você. Pensa o seguinte. Eu não sei qual cidade você mora, mas vem comigo. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Pessoal, e aqui... E aqui a gente tem uma situação bem peculiar. E isso acontece muito em região metropolitana. Por vezes, você tem cidades. Então, eu tenho aqui a cidade X e a cidade Y. E o transporte da cidade A, do bairro A dentro da cidade X para o bairro B. Então, aqui a gente tem o bairro B. Ele pode ter um trecho fora da cidade. Pode ser por conta de uma avenida, de um viaduto. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a linha vermelha, Avenida Brasil. Então, você vai sair de um bairro para ir para outro. Você pega um trecho de outra cidade. Nesse caso, pessoal, também incide ISS, tá? Guarde o seguinte. Não vai importar o trajeto. Não importa o trajeto. Lógico que são situações específicas, né? Eu não vou sair da cidade do Rio de Janeiro. Vou lá em São Paulo para voltar para o Rio. Aí, alguma coisa está estranha. Mas, quando a questão trabalhar essa situação de um bairro A para o bairro B, passando por um trajeto onde acaba entrando em outra cidade, você leva para a prova que não importa o trajeto. Vai incidir ISS, porque o serviço iniciou na cidade X e terminou na cidade X. Agora, pensa uma outra situação que acabou caindo numa prova aí, muita gente errou. É o seguinte. Tem até um julgado interessante desse. Foi cobrado em prova. A gente está aqui na cidade do Rio de Janeiro e existe uma universidade lá em Petrópolis. Beleza? Vou botar aqui no cantinho para eu não me atrapalhar. Petrópolis. E aí é o seguinte, pessoal. A van, ou o ônibus, faz transporte de pessoas da cidade do Rio de Janeiro para Petrópolis. E esse transporte é 18 horas. E, às 22 horas, o pessoal sai de Petrópolis, a van sai de Petrópolis e volta para o Rio de Janeiro. Ou seja, a questão cobrou. É cobrado ISS nessa prestação de serviços de transporte de pessoas. Olha, a questão falou que 18 horas sai do Rio de Janeiro e 22 horas volta de Petrópolis. Logicamente, quando cobre ISS, normalmente a gente tem uma incidência de alíquotas bem menor. Normalmente o transporte de pessoas vai variar ali de 2 a 5. E, normalmente, no caso, isso quando é cobrado ISS. E, no caso de transporte, normalmente é 12, 13, podendo chegar ali até 18%. Mesmo assim, o ICMS sempre sai desvantajoso para o prestador de serviços. Pessoal, nessa situação que eu coloquei na sua tela, aqui para a gente debater, incide ICMS, tá bom? Existe uma prestação de serviço do Rio para Petrópolis e depois... Aí, nesse caso, ocorreu o fato gerador porque o serviço iniciou e terminou em outra cidade. Depois tem uma outra prestação de serviço. Então, a gente tem aqui fato gerador 1, fato gerador 2. Esse fato gerador aqui é de ICMS e ICMS. A questão trazia ali uma situação querendo falar que iniciava numa cidade e terminava no outro. Só foi lá em Petrópolis e voltou. Mas aí não faz sentido, né, pessoal? Se você pensar bem, poxa, viajou 200 quilômetros, 300 quilômetros e aí vai voltar, não cabe. Tá bom? Só que, às vezes, a questão traz isso de uma forma que você acaba se embaranando. Beleza? Você vai ver muito essa situação porque é natural que a empresa sempre tente pagar menos impostos. E aí traz essas discussões aí e as bancas gostam de cobrar porque, como já existe um julgado, normalmente as bancas vão cobrar mesmo. Caiu uma questão lá em Rondônia também, falando do caso de gado. Então, no caso de gado, você tem, por exemplo, uma fazenda lá em Três Rios... Rio de Janeiro e você tem uma outra fazenda em Minas. Aí você tem várias cidades ali, né? É Chiador, Sapucaia, é um montão de cidades. Vamos botar aqui Sapucaia de Minas. Nesse caso, pessoal, a fazenda é do mesmo proprietário. Ele é dono da mesma fazenda. Só que, de manhã, os bois vêm aqui beber água e pastar. E, à noite, volta lá para o seu local onde eles dormem. Então, à noite eles fazem esse trajeto. E, de manhã, eles fazem esse trajeto. Nesse caso, pessoal, incide CMS para a fazenda, para a secretaria de fazenda, no nosso estudo, a gente falaria que incide sim. Só que na prova da SEFIN Rondônia, se você buscar, você vai ver vários julgados que, nesse caso aqui, é para você pensar a súmula que a gente trouxe na tela aí, a súmula 166 do STJ. Ah, professor, mas aí como que eu vou identificar se incide ou não? Olha, se for só esse deslocamento do boi para a estrada, para voltar para lá e para cá, você vai colocar que não incide CMS. Agora, não vi um julgado e não vi uma situação cobrando em prova, falando, por exemplo, naquela situação em que ele vai para um matador em outro estado. Então, a gente vai se ater ao que já caiu na prova. Falou de fazenda, deslocamento de boi para lá e para cá, mesmo que seja entre estados, existe um julgado, mesmo em prova de legislação tributária, que vai marcar que, no caso do deslocamento de gado, não incide CMS. Beleza? Até porque não faz sentido, né, pessoal? Porque no interior é muito assim, Tocantins, sei lá, Piauí, aí você tem lá Rondônia com Amazonas, Santa Catarina, lá dentro daquela faixa ali de fronteira entre os estados, existem muitas dessas situações, porque realmente é roça. Muitos lugares é roça. Então, você vai ver ali, às vezes o dono da terra tem bois fazendo aqui, fazendo ali. Imagina, o cara fica toda hora, o boi de manhã. Enfim, você já entendeu. Beleza? Então, como caiu em prova, eu estou trazendo aqui para vocês, porque é importante. Empresa presta serviço de transporte entre os bairros na mesma cidade? E o trajeto importa? Em regra, não. Beleza? Trouxe aí aquela situação lá para vocês. Empresa presta serviço de transporte do Rio de Janeiro até São Paulo. Isso aqui é mole, né? Isso aqui é mole. Isso aqui vai incidir o quê? ISS ou ICMS? ICMS. ICMS por se tratar de prestação de serviço de transporte interestadual. Beleza? Normalmente, as dúvidas são sempre relacionadas a você saber a diferença entre intramunicipal e intermunicipal. Intra ou inter. Para avaliar esse tipo de tributação, é necessário saber onde e como será prestado o serviço, pois a operação pode ser tributada pelo estado ou pelo município. E aí, é importante você gravar esse macete. O ICMS é um imposto devido aos estados quando o serviço de transporte iniciar em um município e terminar em outro município. Ou então, aquela situação em que ele inicia um estado e termina em outro estado. Ou inicia fora do Brasil e ocorre no trecho inter ou interestadual no Brasil. O ICMS incidente sobre o serviço de transporte é devido ao estado onde foi iniciada a prestação de serviço, exceto nos casos em que o início do serviço de transporte ocorrer fora do Brasil. Nessa hipótese, o ICMS será devido ao estado onde o transporte for concluído. Mais tarde, a gente vai estudar o local do fato gerador e também a sujeição ativa e passiva do ICMS. Agora, a gente está na fase ainda de conhecer os fatos geradores. Por isso, a gente vai entrar agora na prestações onerosas de serviços de comunicação. Então, o artigo 2º traz para a gente que o ICMS incide sobre prestações onerosas de serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão e a ampliação de comunicação de qualquer natureza. Hipótese de incidência bastante abrangente, né? Englobando assim qualquer tipo de serviço de comunicação onerosa. Pessoal, quando for falar de prestação de serviços, é importante que você não fale em nenhum momento que temos incidência do ICMS na prestação de serviços de comunicação de forma gratuita. Por quê? Porque o artigo 2º, o artigo 2º, inciso 3, ele fala apenas da prestação onerosa de serviços de comunicação é tributada pelo ICMS. Nós tivemos lá em 2003 a emenda constitucional 42. Ela trouxe a imunidade tributária ao acrescentar lá na nossa Constituição Federal que não incidirá o ICMS nas prestações de serviços de comunicação, nas modalidades de rádio fusão sonora, eleições e imagem de recepção livre e gratuita. Então vou chamar atenção para você nesse momento. O imposto não incide sobre rádio, então tá aqui, ó, rádio e televisão. Rádio aberta e televisão aberta. Rádio, falei, né? Rádio e TV aberta. Beleza? Não temos a incidência do ICMS nessas situações. Então quando você tá assistindo um canal aberto, grátis, não oneroso, de televisão, não incide ICMS. Agora, se você contrata uma TV a cabo, tem ICMS lá na sua conta, dá uma olhada lá. O ICMS é sobre a prestação de serviços de comunicação, entendido assim o serviço fim. Há uma série de pronunciamentos do STF, do STJ, dizendo a mesma coisa, beleza? O serviço preparatório, intermediário, instalação, habilitação, não estão sujeitos ao serviço ICMS. Então você tem que levar para a prova o seguinte, prestação onerosa de serviço de comunicação, serviço de comunicação, você vai pensar sempre da seguinte forma na sua prova. Se a questão estiver trabalhando o serviço fim, que são esses aqui, ó, geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição e ampliação, incide o ICMS. Agora, o serviço meio, e nós temos vários pronunciamentos do STF, do STJ, dizendo a mesma coisa, o serviço meio, ele não é tributado pelo ICMS. Isso você não vai encontrar em nenhum lugar, tá bom? Você não vai estar lá, imunidade disso, não incide, não, não. Eu estou trazendo para você uma informação muito importante. Então a gente tem aqui que, por exemplo, o serviço preparatório, e é importante apenas você lembrar disso, tá bom? Preparatório, o intermediário, o serviço de instalação e de habilitação, não incide o ICMS. Guarde apenas isso. Preparatório, o serviço intermediário, o serviço de instalação e o serviço de habilitação do serviço de comunicação, não incide o ICMS. Grave essa informação lá no nosso texto. A gente trabalha, né, na parte textual ali de legislação tributária. Eu vou colocando alguns exemplos para vocês. Só que aqui na aula eu quero reforçar que realmente cai em prova, né? Então, por exemplo, para que você perceba que aquele processo de comunicação tem a incidência do ICMS, você tem que focar na presença desses elementos mínimos aqui. A fonte, a mensagem, o meio de transmissão e o receptor. Perceba, pessoal, que nesse caso, nesse caso especificamente, olha, a mensagem do conteúdo em si é irrelevante. Então, mais uma possível pegadinha. Quais são os elementos mínimos para o processo de comunicação? Fonte, mensagem, meio de transmissão e o receptor. A mensagem, ela é relevante para a definição do serviço? Não. Os serviços preparatórios, a habilitação do serviço, a intermediação do serviço, ela é importante para você caracterizar o fato de gerador do ICMS? Não. A instalação do serviço de comunicação, não. O processo de comunicação é fonte, mensagem, meio de transmissão e o receptor. Sendo assim, se o receptor da mensagem não for determinado e não estiver em condições de entendê-la e respondê-la, a ela, pelo mesmo canal comunicativo, não há espaço jurídico para exigência do ICMS. Então, a pessoa ligou, a outra não atendeu. Não ensine o ICMS. A pessoa, ela ligou a cobrar, ou então ligou lá do seu celular. A outra pessoa não atendeu, não ensine o ICMS, por exemplo. Beleza? Difícil cair essas questões, pormenores, tá? Isso aqui é mesmo para a gente poder aprender um pouco mais sobre isso. E a gente nunca sabe quanto pode cobrar, né, pessoal? A gente nunca sabe quanto pode cobrar. Então, é algo que agrega aos seus estudos. Não é para você virar especialista em serviços de comunicação. Mas é algo que agrega, vai te agregando, você aprende uma coisa. Às vezes você vai ver uma questão, putz, isso aqui já estava anotado no meu material. Beleza? Olha, é necessário que estejam presentes essas situações aí, né, determinação do emissor e do receptor da mensagem, a bilateralidade da relação entre ambos e a onerosidade diretamente vinculada a esta relação interativa. Se o receptor da mensagem não for determinado ou não tiver condições de entendê-la e responder a ela pelo mesmo canal comunicativo, não há espaço jurídico para a exigência do ICMS. Vou trazer aqui algumas situações para vocês, ó. Telefonia. São contribuintes do ICMS. Por quê? Porque eles disponibilizam aos usuários a estrutura indispensável à comunicação. TV a cabo. As empresas de TV a cabo são contribuintes do ICMS. Elas disponibilizam os meios físicos para que essa comunicação se estabeleça. Agora, o plenário do STF decidiu que o ICMS incide sobre o valor pago pelo consumidor às concessionárias de telefonia a título de tarifa de assinatura básica mensal. Você viu aquela tarifa lá? 14 reais de mensal. Independente se você está fazendo ligações ou não, o plenário do STF decidiu que o ICMS incide nessa situação. Então, isso aqui você tem que guardar. Isso aqui é importante. E isso cai em prova. Isso, na hora que cai em prova, erra se você não tiver muito bem na sua mente as três situações que eu vou trazer para vocês na sua tela. Pessoal, os tribunais superiores entenderam que não existem as hipóteses das incidências sobre a habilitação do celular e nem sobre os serviços de provedores de acesso à internet. Porque os serviços que eu acabei de citar, esses dois, são apenas meios para viabilizar acesso ao serviço de comunicação. Então, a lei Candir faz incidir o ICMS apenas sobre a prestação onerosa de serviço de comunicação e de telecomunicações. Logo, pela tipicidade fechada que tem lá no direito tributário que a gente traz aqui para o nosso curso, não se permite estendê-lo a serviços de preparação como é o serviço de habilitação. Sempre o serviço de intermediação, preparação, habilitação. Beleza? É isso que você tem que levar para a sua prova no caso de prestação de serviço de comunicação de forma onerosa, incide ICMS. Então, agora a gente vai falar aqui sobre o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços. E aí você deve gravar a seguinte situação. O artigo 2º, inciso 4, ele tem que ser estudado junto com o inciso 5. Porque ele traz assim para a gente, o ICMS incide sobre fornecimento de mercadorias com a prestação de serviços quando esse serviço não está compreendido na competência tributária dos municípios. Ou então, o ICMS incide sobre fornecimento de mercadorias com prestação de serviços. Agora, esse serviço está sujeito ao ISS, mais a lei complementar 116 barra 03, que é a lei complementar lá, que dispõe sobre o ISS, ele expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Fica mais claro quando a gente coloca esse mapinha mental aí. Esse mapinha mental não é... Como que a gente chama isso, gente? Esse quadro. Esse quadro resumo aí do dispositivo. Trouxe aqui para a gente, o tema ICMS e ISS no fornecimento de mercadorias com prestação de serviços é um assunto muito importante e muito presente no concurso público. O esquema abaixo ajuda a memorizar o dispositivo. Então, a gente tem que saber que pode ter ISS sobretudo, ICMS sobretudo, ou a tributação de uma parte ICMS e uma parte ISS. Do que eu estou falando? Pessoal, por vezes a gente tem a prestação de serviços com o fornecimento de mercadorias. E aí você vai ver o seguinte. Isso já foi muito cobrado em prova e continua sendo cobrado. Quem manda aqui, pessoal, é a lei complementar 116 barra 03. Então, numa questão literal, tome cuidado, tá? Porque, olha, quando a lei complementar aplicável expressamente sujeitar a incidência do imposto estadual. Que lei complementar é essa? É a lei que dispõe sobre a competência tributária dos municípios de cobrar o ISS. Então, quem manda aqui é a lei complementar 116 de 2003. Então, essa é a primeira observação. A gente vai ver aí algumas questões que cobram isso. Se não estiver atento, passa a batida e erra. Quando você tem uma prestação de serviços, tem um fornecimento de mercadoria, mas a lei complementar 116 de 2003 não traz expressamente nenhuma exceção para a cobrança do ICMS, você vai ter ISS sobre tudo. Sobre a prestação de serviços e também o fornecimento de mercadorias. Então, por exemplo, você foi no dentista e o dentista colocou lá uma placa no seu dente. Essa placa é um fornecimento de mercadoria. Fornecimento de mercadoria. Acontece que esse fornecimento de mercadoria foi junto com uma prestação de serviços. E a lei complementar 116 barra 03 não trouxe expressamente nenhuma exceção. Sendo assim, incide ISS sobre tudo. Poderia dar aqui milhares de exemplos. Mas quando a gente tem fornecimento de mercadorias junto com a prestação de serviços e a lei complementar 116 barra 03 ela não traz expressamente a... Aqui, ó. Ela não traz expressamente que o fornecimento de mercadorias com a prestação de serviços incide ISS nesse fornecimento. Então, a gente tem ISS sobre tudo. Quando você tem o fornecimento de mercadorias com prestação de serviços só que essa prestação de serviços não está compreendida na competência tributária dos municípios aí a gente tem ICMS sobre tudo. A gente vai trazer exemplos na aula de local e momento do fato gerador vou trazer lá uma lista. Já tem essa lista na parte teórica, tá bom? É uma lista. São várias situações que você tem que levar para a prova. É uma lista. bufeia, motor, recondicionamento de motor. É uma lista. São várias situações mas não são muitas. E aí fica fácil você acertar na prova porque o que cá realmente são essas exceções. Então, aquilo que a lei complementar 116 traz como exceção, ou seja, ela expressamente diz que o material fornecido vai ser cobrado ICMS. ela traz lá específico, olha, ICMS sobre o material, sobre o fornecimento do material e SS sobre a prestação de serviço. Então, eu tive um recondicionamento de motor. As peças empregadas, ICMS. A parte relacionada com a mão de obra ali do serviço de recondicionamento de motor, ISS. Lá na parte do texto a gente já tem essa lista, já está lá, depois eu deixei um resuminho bem bonitinho para vocês, mas depois a gente vai trabalhar ponto a ponto. Eu quero que você entenda que existe essa situação prevista na lei Candir e que você vai ter que levar para a prova. Pessoal, perceba o quanto a gente já caminhou, hein? Olha aqui, a gente já falou de fornecimento de mercadorias, compreensão de serviços, quando não compreendido na competência tributada dos municípios, a gente tem incidência do ICMS, quando compreendido na competência tributada dos municípios e a lei complementar, opa, até está errado aqui, é 116, autorizar a incidência do ICMS, a gente tem ali ICMS e ISS, ICMS na fornecimento de mercadorias e a prestação de serviços com a incidência do ISS. A gente também tem as prestações onerosas de serviços de comunicação. A gente já falou das prestações de serviços de transporte, tanto a prestação de serviços interestadual quanto a intermunicipal, a gente já falou. A gente já falou sobre operações relativas à circulação de mercadoria, tratando aí do conceito de circulação, que pode ser a circulação física, jurídica, econômica. A gente vai sempre estar relembrando isso, porque quando a gente vai estudando o momento do Fadirador, você vai perceber que esse conceito é importante e também do fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias em bares e restaurantes. Agora a gente vai falar de outras hipóteses de incidência previstas na nossa lei Kandir. Então o parágrafo primeiro vai trazer outras hipóteses de incidência, trazendo mais detalhes que é importante a gente se atentar a partir de agora. Então, a primeira é a seguinte, o imposto incide também sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior por pessoa física ou jurídica ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Pessoal, perceba que aqui é irrelevante eu falar sobre o motivo que está sendo importado, tá? Eu vou batalhar isso com vocês, eu preciso que vocês entendam isso, porque eu vi algumas explicações por aí, dando o conceito errado dessa importação de mercadorias, existe uma súmula muito antiga que versa sobre o tema, hoje, em 2020, você tem que saber o que está na sua tela, está bem claro o que está na sua tela, incide ICMS na entrada de mercadoria ou bem importados do exterior. Vamos continuar aqui, que também incide sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. aí mais tarde a gente vai falar sobre essa aqui também, que é sobre a entrada de petróleo e energia elétrica em operação interestadual. Vamos nos ater agora a esses dois aqui, que é a importação de mercadorias e a importação de serviços. Então, a importação de mercadoria ou bem, perceba que ela pode ser por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade. Então, é irrelevante a título da importação, pode ser uso, pode ser consumo, pode ser para ativo imobilizado, pode ser para revenda, pode ser para industrialização. É também, é irrelevante também quem importou, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se é não contribuinte do ICMS, se é pessoa jurídica contribuinte do ICMS de forma habitual. Aí eu vi algumas pessoas dizendo assim, olha, a entidade religiosa ela tem imunidade do ICMS, sendo assim, ela pode importar mercadoria e dessa forma não ser, não ser possível fazer a cobrança do ICMS na importação. Isso nem faz sentido, né pessoal? Porque se fosse assim, todo mundo, uma assistência, uma entidade de assistência social que fosse imune, ela não compraria mais no Brasil, por exemplo, ela ficaria só importando mercadoria e aí o ICMS não entraria na exigência dessas empresas, dessas PJs que são imunes ao ICMS. Isso não faz sentido, não faz sentido. Importou mercadoria ou bem, qualquer que seja a sua finalidade, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, incide o ICMS na entrada da mercadoria ou bem importados do exterior, tá bom? Sem invenção de mão, o pessoal ao invés quanto quer trazer um conceito relacionado com aquela situação contribuinte de fato, contribuinte de direito, nem faz sentido falar disso agora, beleza? Então, neste momento, é importante você gravar que incide o imposto na entrada de mercadoria ou bens importados do exterior por qualquer pessoa, sendo irrelevante se é ou não contribuinte habitual. eu já adianto para você uma possível pegadinha presente em todas as provas. Lá no caso da cobrança de momento da ocorrência do falo gerador e o local do falo gerador, a situação de importação de mercadorias difere bastante. Além disso, a base de cálculo nas importações das mercadorias é calculada de uma maneira bem peculiar. Então, no momento oportuno a gente vai falar disso, mas já faz uma anotação aí, eu preciso ver local, momento, e aprender a calcular a base de cálculo na importação de mercadorias. E ainda tem uma situação que é a operação interestadual de mercadorias importadas. a gente tem ali uma tributação diferenciada. Então, a importação de mercadorias é um assunto muito importante. Beleza? Então, só para citar aqui para vocês, a definição do local do falo gerador em se tratando de mercadoria ou bem importado exterior para efeitos da cobrança do ICMS, ela faz a seguinte coisa, vai ser onde ocorrer a entrada física do bem. Então, normalmente, eu importo muita coisa da China e eu moro no Rio de Janeiro. quando eu importo da China, o local do falo gerador para eu poder pagar o ICMS é no Rio de Janeiro. É o local da entrada física do bem. O local do domicílio de quem importou. Só que essa mercadoria que vem da China normalmente entra lá por Curitiba, no estado do Paraná. Às vezes, entra por São Paulo também. Nesse caso, é irrelevante por onde entrou essa mercadoria. O que importa aqui é o local onde fica o estabelecimento, no caso da PJ, ou domicílio, no caso de pessoa física. Agora, isso é para a gente saber o local do fato gerador do ICMS importação. Porque se eu quiser saber o momento do fato gerador do ICMS importação, aí é o momento do desembaraço aduaneiro. E o desembaraço aduaneiro, quando eu importo aqui do Rio de Janeiro, ou é no Paraná ou é em São Paulo. Normalmente, é isso aí. Então, se ele entrou, vou até tirar aqui de São Paulo, se ele entrou aqui, no estado do Paraná, e o desembaraço aduaneiro aconteceu aqui, o momento do fato gerador é nesse instante. já o local do fato gerador é onde eu estou domiciliado. Então, tem que tomar cuidado. O momento do fato gerador é onde ocorreu o desembaraço aduaneiro e o local do fato gerador é o domicílio do lado do contribuinte, o estabelecimento do contribuinte. Então, a gente vai trabalhar isso em momento oportuno, mas já saiba que isso cai muito e já faz uma anotação aí, ICMS importação, tem que ter bastante cuidado. Beleza? Então, veja que o ICMS poderá ser cobrado também de qualquer um que importe mercadoria ou bem, qualquer que seja a sua finalidade. Isso que eu quero que você saiba agora. A gente vai falar da entrada de serviços do exterior. O que ele traz para a gente? O ICMS incide também sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior. Então, esse dispositivo deve ser interpretado da seguinte forma, que é uma autorização para incluir no campo da incidência do ICMS a importação de serviço prestado ou iniciado no exterior. por exemplo, uma empresa poderia que presta serviços ir lá para o Paraguai e querer fugir dessa tributação no Brasil. E aí, a gente está aqui, o serviço prestado no exterior. Essa aqui é difícil você conseguir dar um exemplo, tem muita situação, mas aquela cuja prestação se tenha iniciado no exterior e teve fim no Brasil. pode ser serviço de transporte, transporte pode ser um serviço oneroso de comunicação, de forma onerosa de comunicação. como nas nossas provas, pessoal, não fica caindo exemplo, eu, por exemplo, tenho uma forma de estudar que eu não fico focando em exemplo, 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 porque o exemplo demasiado acaba enganando, porque você fica achando que está entendendo, achando que está gostando de falar sobre aquele assunto, só que o que cai muitas das vezes é o entendimento direto do tipo, existe a hipótese de incidência do serviço prestado no exterior ou do serviço cuja prestação se tenha iniciado no exterior, você vai marcar que sim. E aí eu vou te mostrar por intermédio das questões antigas, quais são as situações que normalmente tem exigência de exemplos, caso concreto, qual que é ali, como que a banca gosta de cobrar pegadinha. Então eu vou dar continuidade aqui, ele traz para a gente que esse dispositivo deve ser interpretado como autorização para incluir no campo da incidência do ICMS a importação de serviços prestados ou iniciados no exterior. E agora a gente tem aqui a entrada no Estado em operações interestaduais de petróleo e energia elétrica. Então a gente vai tomar cuidado aqui com algumas situações, por exemplo, quando a gente tem São Paulo e Rio de Janeiro, eu já vou adiantar uma situação para vocês, mas que vocês já estudaram isso em Direito Tributário. Toda saída da mercadoria quando essa mercadoria for petróleo em regra petróleo e energia elétrica essa saída é imune. Tá bom? Vou colocar assim, não incide ICMS nessa saída. Não incidência de ICMS nessa saída. Então a mercadoria petróleo ou energia elétrica são de São Paulo para o Rio de Janeiro? Em regra existe a incidência do ICMS. Qualquer mercadoria, por exemplo, vender um celular e a loja está em São Paulo e vai mandar lá para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, a gente tem a tributação na saída desse celular. Beleza? Uma aula específica a gente vai trabalhar só operações interestaduais, a gente vai trabalhar a questão que é na Lagoas, a gente vai trabalhar a questão que é na Bahia. vou mostrar para vocês o que difere em relação à cobrança indiscursiva, por que tanta gente tem dificuldade. Vou mostrar para vocês substituição tributária em operações interestaduais, como calcula a operação interna, diferenciando de como que é a cobrança em operações interestaduais. O que eu quero agora é que você guarde a seguinte informação. Quando você tem uma mercadoria em regra, em uma situação normal, a gente tem a tributação na saída. A gente tem a tributação aqui na saída. Uma mercadoria normal. Só que quando for petróleo e energia elétrica, a lei Candir traz para a gente que você tem a incidência sobre a entrada no estado destinatário. Quando ela olha aqui não for destinada a comercialização e industrialização. E aí pode trazer bastante confusão se você não souber do que se trata, de onde está vindo essa exigência. Então, eu vou voltar aqui. Quando você tem petróleo ou energia elétrica em operação interestadual, aí não importa se é para comercialização ou industrialização, essa saída, essa saída aqui, não tem ICMS. Guarda essa informação. Não tem ICMS. agora, essa entrada no estado de destino em operação interestadual, então, essa entrada aqui, você só vai ter a cobrança nessa entrada se esse petróleo ou energia elétrica ele for destinado a uma pessoa que não vai comercializar ou não vai industrializar. Então, se a pessoa jurídica não for comercializar ou não for industrializar, incide ICMS nessa entrada. Se for uma pessoa física, ela não vai comercializar ou não vai industrializar. Então, incide já na entrada do estado de destino ou ICMS. Então, na entrada do estado de destino, o imposto incide. Está aí na nossa tela. O imposto incide também sobre a entrada no território do estado destinatário de petróleo e energia elétrica quando não destinados a comercialização ou industrialização. Então, eu quero que você grave que a saída de petróleo e energia elétrica não incide ICMS. Já na entrada, se for para posterior comercialização, então, se for para posterior comercialização, aí não incide ICMS também. também. Se for para posterior comercialização. Ah, então, quando que vai incidir o imposto lá no estado destinatário? Ah, pessoal, na próxima saída, né? Porque aqui ele fez a industrialização ou vai revender, então, no momento da posterior comercialização, aí vai incidir ICMS normal. ao invés de incidir ali na entrada do estado destinatário, só vai incidir depois, na posterior comercialização que vai incidir. Já quando não for para comercializar ou industrializar, aí a gente só tem, opa, a gente só tem não, a gente já tem o ICMS sendo cobrado na entrada. Perceba que no caso de petróleo e energia elétrica, o estado produtor ele não tem a incidência do ICMS em operação interestadual. Então, se uma indústria ela produz celular em São Paulo e ela revende esse celular para o Rio de Janeiro, isso aí é o que a gente chama de operação interestadual de mercadorias, perceba que vai ter incidência do ICMS em São Paulo e incidência do ICMS no Rio de Janeiro. Já quando a gente está falando de petróleo e energia elétrica, apenas o estado destinatário em uma operação interestadual terá a incidência do ICMS. O que eu quero chamar atenção é que no caso de petróleo apenas os combustíveis líquidos e gasosos. Se ele falar de petróleo e falar que os combustíveis sólidos dele derivados, Então, aí ele fala sobre a entrada de petróleo inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados. Se a questão falar de lubrificantes e combustíveis sólidos derivados de petróleo, aí você vai vir para cá, você vai vir para incidência natural que você tem nas outras mercadorias. A gente tem uma parte que é devido ICMS no estado de origem uma outra parte que é devido de ICMS ao estado destinatário. Essa regrinha que está na sua tela, em que não incide ICMS na saída e incide apenas o ICMS no estado destinatário é para petróleos, lubrificantes e combustíveis, líquidos e gasosos derivados e também da energia elétrica. Aí você tem duas situações. Se for para não destinado para pessoa que não vai destinar esse petróleo e energia elétrica para comercialização ou industrialização, ou seja, não destinados a comercialização ou a industrialização, incide ICMS já na entrada do estado destinatário. Se for para posterior comercialização, não incide ICMS na entrada, mas aí eu já estou te falando, incide ICMS depois. Então é importante estudar esse dispositivo com a previsão que a gente tem lá na imunidade constitucional relacionada ao tema. Beleza? o objetivo pessoal da não incidência em operações interestaduais nessa situação que o dispositivo da lei Candir traz para gente é beneficiar o estado consumidor que fica com a faculdade de tributar pela alíquota cheia, alíquota interna e o ICMS vai todo para o estado consumidor. Perceba que não é para favorecer o consumidor do combustível ou a operação em si. Beleza? Perceba que objetivo aqui é só para o ICMS ir todo para o estado consumidor. Por isso que você vê muitos estados onde o preço do combustível final é muito diferente porque cada estado vai poder cobrar o ICMS da forma que quiser. Tem estado que cobra 12%, 13% e esses 12% e 13% do ICMS fica tudo para ele. Já tem estado que vai cobrar 20% mais FECOEP por exemplo. Beleza? Então tá bom. Então vamos continuar aqui. Em resumo temos que as operações imunes são aquelas que o combustível derivado de petróleo é vendido entre contribuintes e para posterior comercialização. Entretanto a lei nesse item estabelece que se o combustível for vendido para consumo por exemplo uma transportadora que compre combustível de distribuidor de outro estado o imposto caberá ao estado que estiver localizado o comprador. E por fim a gente tem aqui o artigo segundo finalizando no parágrafo segundo dizendo que a caracterização do fado gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua. Então por exemplo ocorre fado gerador mesmo quando a nota fiscal ela é incorreta ocorre fado gerador mesmo quando uma empresa está constituída sem ser contribuinte do ICMS ocorre fado gerador para uma empresa que não está constituída ocorre fado gerador quando uma empresa ela frauda os livros ou as notas fiscais ocorre então a caracterização do fado gerador independe da natureza jurídica dessa operação independe se a empresa está constituída ou não independe se ocorreu fraude ou não nos lançamentos fiscais nos livros se aquela empresa tentou de certa forma burlar o físico foi caracterizado o fado gerador em si de ICMS o que a gente tem que levar para prova é que você não pode cair em nenhum tipo de pegadinha do tipo ocorreu a circulação de mercadorias mas como não teve nota fiscal então não teve nota fiscal o ICMS nessa situação não poderá ser exigido lógico que pode ser exigido beleza então assim a gente finaliza a gente vai para o próximo bloco e vamos continuar aí galera não pode parar assiste a aula no ritmo mais acelerado tem como você aumentar a velocidade da aula o importante aqui é a gente tentar colocar tudo que pode cair na sua prova de uma forma simples direta em conjunto com a teoria em texto tamo junto então até daqui a pouco e vambora tchau 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 tchau